Olá Gabi, sou a Gabi Lili Lili e hoje eu venho com uma take pra vocês super rápida que é quantos cremes de cabelo eu tenho em casa, tá? De hoje eu tô me pedindo de poder fazer e hoje eu vim responder Bom, vamos começar pelos da Novex 1. Óleo de coco da Novex 2. Alinhamento capilar 3. Broto de bambu 4. Alinhamento capilar 5. Novex de aborandi Alinhamento capilar tem um, dois Ih, perdi a conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Temos plástica reconstrutora Novex 7. Que tá na casa de manhã Temos Baby Queen da Novex 8. Temos óleo de argão da Novex 9. Temos azeite de oliva da Novex Esses três tão lá na casa de manhã, tá? Então paramos em 9 10. Escala Temos SOS argila branca 11. Temos manteiga de carité da escala 12. Temos 12 em 1 escala 13. Temos SOS tutando fortalecedor 14. Temos escala liso e intenso É, este é liso 14. 15. Canechon Liso intenso Que quem usa é minha filha 16. Canechon Esse aqui é o preto dos intensos Que eu uso pra fazer banho de brilho Quando eu tô afim 17. SOS neutrox Lisos e alisados 18. Seda Reliamento de cutícula Tá até acabando Mas não sei nem mais O que vem desse Esse foi 17, né? Foi 17 Foi 17 7 não, foi 18 18 Esperma 7 de baleia Depois eu reconto pra ver quanto foi 19 Soneto 20 Oro Argan 21 Inoar Tá? Baby Queen 22 Fio Restore Desamarelador 23 Baby Queen Esse aqui é da Cojibeli Negócio desse Windy Clay E 23 Eu acho, né? Temos Forever Blonde Mas como eu me perdi nas contas Vamos contar de novo Com os três que eu tenho na casa de minha mãe Aí fica 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 Tá aparecendo mais A parada da telecena Então Tá aqui Vocês me pediram Eu tenho 25 potes de cremes Parou por aí Né? Como eu falei a vocês Eu estou na bisnisa de creme E dessa vez eu exagerei Em relação aos cremes Mas quando eu vi Escala Eu fiquei louca Né? E eu só vou voltar a comprar creme agora Quando A metade se dar E acabar, né? Eu sei que tem gente Que tem muito mais que eu Certo? Mas Eu prefiro ficar nessa meta aí Entre 20 e 10 cremes Dentro de casa Porque eu não tenho necessidade De comprar Mais de 50 cremes De ditação Porque eu não tenho 50 Cabeças Para poder voltar A ditação Né? Então É isso aí meninas Espero que tenham gostado Da Take E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Tchau, tchau Que eu vou terminar De arrumar a minha casa A pessoa parou De arrumar a casa Para poder gravar Tchau Tchau